Em época de pandemia, estar com a leitura em dia é um santo remédio! Afinal, ler um bom livro alivia o estresse, nos deixa mais felizes e é uma forma de explorar o mundo sem sair de casa. E quer saber o que é melhor? Tem um app perfeito pra te incentivar ainda mais a mergulhar de vez no universo da literatura. Com o Cabeceira, você calcula o ritmo da sua leitura, acompanha seu desempenho, descobre quanto tempo falta pra terminar um livro e pode até programar notificações pra momentos de leitura. Além disso, você consegue salvar os títulos lidos e os que você deseja ler, avalia cada obra e consegue definir objetivos de leitura. Oi pessoal, meu nome é Verônica, eu sou jornalista e ler é basicamente uma boa parte do meu trabalho. E aí, um belo dia, eu descobri o aplicativo Cabeceira, que ele me ajuda muito no meu dia a dia quando eu quero descobrir quantos livros eu consigo ler por semana, por mês, por ano, como boa virginiana que sou, que adora fazer uma listinha, que adora colocar novas metas e bater metas. Esse aplicativo me ajuda muito na hora de, ai, vou conseguir ler mais livros esse ano do que ano passado, esse tipo de coisa. E o que mudou pra você depois de começar a usar o Cabeceira? Como é que eu fazia antes? Eu via um livro legal, tirava fotinho e ficava armazenando milhares de imagens no meu celular, que depois eu nunca mais encontrava. E agora, com o Cabeceira, eu tenho a lista de livros que eu quero ler. Eu tenho um clube de leitura chamado Leituras Fáticas. Todo mês, nós escolhemos entre seis e oito livros. Por isso, Cabeceira nos ajuda muito. Por quê? Cada vez que eu vejo um livro que eu gostaria de ler, eu vou adicionando no Cabeceira. E aí, na hora de pensar num tema pro clube de leitura, é só abrir lá a lista de livrinhos e ver o que pode ser mais interessante. É um aplicativo de você com você mesmo. Então, você abre o aplicativo, pode escanear o código ISBN do livro que você está lendo no momento e ele já vai pegar todas as informações que você só abastece. Uma coisa que eu adoro é poder descobrir o meu ritmo de leitura. E o aplicativo consegue calcular na velocidade que você está lendo, quanto tempo você vai demorar pra terminar de ler aquele livro. Agora que você já conhece o Cabeceira, ficou muito mais fácil de encontrar momentos no seu dia a dia pra se deixar levar pelo prazer da leitura, não é mesmo? E não esquece, lá no meu canal do YouTube e no meu blog, tem muitas outras dicas de apps como este. Não vai perder, hein? 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 Tchau.